Olá amigos, Eduardo aqui falando, eu sou o Contador e hoje eu vim falar aqui pra vocês sobre como abrir uma empresa, pra você que é desenvolvedor de aplicativo, você que é profissional da área de ETI, como abrir uma empresa pra pagar menos impostos. Olha só que negócio interessante, se você quer saber mais sobre isso, assista o vídeo até o final, pois aqui eu vou te mostrar como você vai reduzir a sua carga tributária, ok? Mas antes da gente começar, eu peço aqui que você ajude aqui o nosso canal a crescer, você dá aquele like, coopera aqui com o nosso canal, se inscreve, compartilha esse vídeo com teus amigos e ativa o sininho de notificação pra receber os nossos vídeos aqui sempre em primeira mão, ok? Pessoal, como abrir um CNPJ pra você que é desenvolvedor de aplicativo, você que faz consultoria de ETI, você que é um profissional da área de ETI, como abrir um CNPJ pra pagar menos impostos, tá? Mas antes de falar como abrir um CNPJ, eu venho aqui te falar sobre a grande diferença diferença que você vai ter de impostos ao trabalhar como pessoa física, autônomo e como trabalhar como pessoa jurídica. Então a diferença é muito grande. Pra você ter uma ideia, você como pessoa física, você tá sujeito a pagar até 27,5% de imposto de renda. 27,5% de imposto de renda e ainda pagar o INSS como autônomo com a linda de 20%. Então olha o tamanho da tributação que você vai ter como desenvolvedor de aplicativo, profissional de ETI na pessoa física. É uma carga tributária muito elevada. Mas e na pessoa jurídica? Quais as vantagens? Bom, na pessoa jurídica você pode começar pagando uma carga tributária de apenas 6%. 6%. Se você abrir um CNPJ, você vai reduzir a sua carga tributária de 27,5% de imposto de renda, 20% de INSS, pra 6% aqui de imposto no Simples Nacional. Então é uma carga tributária muito menor e você ainda pode recolher o seu INSS também como pessoa jurídica, tá? Você vai pagar aí apenas uma lita menor. Você vai pagar uma lita menor sobre uma base de cálculo menor. Então, pessoal, você recolhendo o seu INSS também na sua empresa, você vai pagar apenas 11% do INSS e com a base de cálculo aí 6 vezes menor do que na pessoa física. Então, não tem comparação com as infinidades das vantagens que você tem de trabalhar como pessoa jurídica ao invés de trabalhar como desenvolvedor pessoa física, tá? Mas como abrir? Como abrir esse CNPJ? Bom, pessoal, pra abrir o CNPJ existem uns procedimentos que são técnicos e que uma contabilidade vai conseguir te assessorar de forma prática pra fazer isso aí. Você pode também tentar fazer por conta própria, tá? Mas vai ter algumas dificuldades por não ter o conhecimento técnico. E também, se você quiser fazer por conta própria abertura da sua empresa, você vai ter que ter os dados de um contador pra você indicar lá na abertura do CNPJ, porque é obrigatório. Mas, enfim, vamos falar aqui como abrir, tá? Você vai primeiro reunir as suas informações, documentos pessoais, informações como o nome da empresa, atividades, endereços, capital social investido na empresa, enfim, você vai reunir os documentos e informações e você vai solicitar uma viabilidade na junta comercial do teu estado, tá? Você vai solicitar essa viabilidade na junta comercial do seu estado, que já vai estar integrada com a prefeitura também aí do seu município. Esses órgãos vão analisar o seu pedido e vão aprovar ou não. Se eles aprovarem o seu pedido, você pode prosseguir e fazer a solicitação da viabilidade, o pedido de um documento chamado DBE, Documento Básico de Entrada no CNPJ, você vai pedir isso aí na Receita Federal. Após você preencher os dados e todos enviar o pedido, a Receita Federal também vai analisar e se estiver de acordo, ela vai aprovar. Em seguida, você vai gerar a taxa da junta comercial aí, seu estado, você vai pagar a taxa da junta comercial, você vai fazer o certificado digital do seu CPF, pois é obrigatório agora em todo o Brasil para abrir empresa só com a assinatura digital do CPF. Você vai procurar a certificadora, vai fazer o certificado digital do CPF, recomendo você fazer o modelo A1, que é aquele modelo virtual, mais barato, mais prático. Em seguida, você vai pagar a taxa da junta, vai assinar toda a documentação na plataforma da junta comercial, lá pela viabilidade que você fez, você vai assinar essa documentação com o certificado digital, você vai protocolar esse documento lá e vai aguardar a aprovação dos órgãos. Após os órgãos aprovarem, vai liberar aí o seu CNPJ, o seu contrato social, em seguida você solicita o seu alvará na prefeitura e da sua cidade e pede a liberação da nota fiscal para você poder fazer as emissões da nota fiscal, ok? Então, basicamente, dessa forma você vai conseguir abrir o seu CNPJ aí, desenvolvedor de aplicativo, área de TI, enfim, tá? Aí tem uma informação importante ainda sobre a tributação de TI, é que quando você presta uma consultoria de TI para fora do Brasil, você estando no Brasil, você está prestando uma consultoria para fora, para um serviço que vai ser usado lá fora, onde você prestou essa consultoria, tá? Nesses casos, você ainda tem algumas isenções de impostos, então, realmente não tem comparação trabalhar como pessoa jurídica do que como pessoa física, tá? É muito melhor você abrir o seu CNPJ. Pessoal, era isso, se você gostou, comenta aqui embaixo, se ficou alguma dúvida, comenta aqui e na descrição do vídeo tem os nossos contatos, nós atendemos o Brasil inteiro, nós podemos te ajudar a abrir a sua empresa, cuidar da sua contabilidade, te ajudar a pagar menos impostos aí nas suas atividades de desenvolvimento de aplicativo, TI, consultoria de TI e tudo relacionado aí a essa área, ok? Mais uma vez, eu peço que você dê um like aqui no nosso vídeo, se inscreva no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Grande abraço, tchau, tchau!